Certo dia eu conheci uma garota O MSN, ela é muito legal Nós conhecemos muito, muito E se contamos amigos, muitos amigos Eu perguntei o nome dela E eu perguntei qual era a idade dela E ela me disse que tinha de ter sete anos Mas olha só, parece que tem treze anos É uma menininha, ô coisinha O nome dela é Thais O nome dela é Thais É minha amiga O nome dela é Thais O nome dela é Thais O nome dela é Thais Thais, ti-ta-ta-ta-ti É a Thais, a mais bela do rio O nome dela é Thais O nome dela é Thais O nome dela é Thais Thais O nome dela é Thais